Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. A gente vai falar sobre dois heróis que eu sei que vocês estão muito ansiosos para as novidades que vão chegar deles. O primeiro herói é sobre o Hanzo. Eu sei que vocês já estão cansados de esperar o Hanzo chegar, o novo Hanzo, as novas habilidades dele. Mas eu tenho boas notícias porque o Jeff Kaplan confirmou a data que vai chegar o novo Hanzo para a gente. Além dele, a gente também vai falar da Brigitte. A Brigitte que é o novo herói que não foi lançado no servidor oficial, ela ainda está lá no PTR para testes. O Jeff Kaplan também comentou quando que ela vai chegar no servidor oficial. Vamos começar falando então sobre o novo Hanzo. Para você que está perdido e não está entendendo o que está acontecendo com o Hanzo, basicamente eles vão tirar o Scatter Arrow e vão colocar duas novas habilidades nele. Uma habilidade vai ser uma rajada de flechas, onde ele vai atirar cinco flechas seguidas. O melhor exemplo para você tentar imaginar essa habilidade é você pensar no Shalim do Paladins, onde ele faz basicamente a mesma coisa. E ele também vai ter uma nova habilidade onde ele vai poder usar como Escape, um tipo de movimentação. Ele já tem uma movimentação que é subir nas paredes, porém agora ele vai ter um salto, ele vai poder pular para qualquer local, para o lado, para trás, para frente. E isso vai ser utilizado no Hanzo para poder subir em locais mais altos, poder ter um escape, sair da teamfight um pouco mais rápido. Isso que foi comentado sobre o Hanzo pelos desenvolvedores do jogo. Mas aí White, quando que chega esse novo Hanzo? Quando que a gente vai poder testar ele no PTR ou quando chega no servidor oficial? Bom, o Jeff Kaplan foi no fórum oficial e respondeu o seguinte. As animações, efeitos visuais e trabalhos sonoros estão programados para iniciar depois do lançamento da Brigitte. E a gente espera que o novo Hanzo esteja no PTR em abril. Então ele confirmou para a gente aqui que depois do lançamento da Brigitte, eles vão começar a fazer as habilidades do Hanzo. Fazer não, né? Só colocar as animações, os efeitos sonoros e vão colocar no PTR em abril para a gente testar. Então do dia 1º até o dia 30 de abril, o novo Hanzo deve estar no PTR confirmado aqui pelo Jeff Kaplan. Agora vamos falar também sobre o lançamento de Brigitte. Brigitte que é o novo herói. Galera aí nas lives toda hora perguntando para a gente. Mas aí White, mas aí Lion, quando que lança a Brigitte? A gente quer jogar com a Brigitte. Bom, o Jeff Kaplan também foi no fórum oficial e falou sobre o lançamento da Brigitte. Jeff Kaplan respondeu o seguinte no post sobre a Brigitte. O teste foi incrível. Vocês foram de grande ajuda. Provavelmente a Brigitte não chega esta semana, mas ela está quase pronta. Então galera, Jeff Kaplan falando aqui, confirmando que a Brigitte não vai chegar esta semana. Esquece, esta semana ela continua no PTR para testes. Ela ainda está quase pronta, não está totalmente. Mas pelo que ele está falando aqui, parece que semana que vem ela deve estar chegando. Esta semana ela não vem, mas terça-feira ou quarta-feira que vem ela deve estar chegando, já que ela está quase pronta. E se você pensar aí que quando eles lançarem a Brigitte eles vão começar a mexer no Hanzo, então ela não pode chegar lá em abril, né? Porque em abril eles já querem colocar o novo Hanzo no PTR. Então ela deve estar chegando até o final deste mês. Se não for semana que vem, talvez na outra, mas não deve passar disso. Bom galera, se eu tiver alguma nova informação sobre Brigitte ou Hanzo, eu trago aqui para vocês no canal ou qualquer tipo de notícia sobre Overwatch. A gente traz aqui e deixa você informado. Sempre que eles postarem alguma coisa, a gente já traz super rápido aqui para vocês. Então já se inscreve aqui no canal para não esquecer. Ativa o sininho de notificação. Assim sempre que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber. Bom galera, estou indo nessa então. Até o próximo vídeo. Fui!